Salve, salve galerinha, beleza? Seja bem-vindo aí, mais um vídeo com raizão na voz Galera, é o seguinte, como que tá o ânimo de vocês? Em plena pandemia, não sei se na cidade de vocês tá tendo lockdown aí Mas pelo menos aqui onde eu moro, aqui a região inteira de Curitiba Tá tudo parado, mano, já tem uns 20 dias disso e ainda prorrogaram mais 15 dias Então a gente não tem previsão de quando as coisas vai reabrir A academia principalmente, né, pra mim Então, mano, é o seguinte, eu tô felizão mesmo assim, né Saúde tá em dias, vamos cumprir aí esse tempo pra ver o que é que dá Mas com certeza vai o ano inteiro isso Porque o lockdown correto seria tudo fechar Porque pra todos os empresários, sua empresa é essencial pra alguma coisa Então, o Brasil é assim, cada um com sua opinião Mesmo que saia um decreto de estado, não sei o que Porque cada um tem uma opinião e acaba não seguindo todas as regras necessárias Pra um lockdown, pra que realmente diminua aí esses casos que tá tendo tanta morte, né Mas enfim, galera Vamos hoje fazer um treino nas barras novamente Só que eu vou passar as dicas pra vocês Do que fazer na hora de treinar costa, em barra Às vezes tem aqueles paquinhos que chamam estica velho, né Que às vezes não tem muita opção Mas eu vou mostrar uma técnica aí Algumas coisas que dá pra fazer, beleza? E daí você vai se mantendo até as coisas normalizar Fechou? Então agora eu vou tomar meu pré-treino aqui Pra ficar daquele jeito, né Naquele pique E daqui a pouco tamo de volta, galera Vamos ver aqui Ainda tô em casa, tô saindo Vamos lá no parque Vou mostrar tudo pra vocês aí Fechou? Vou levar aqui logo uns pré-treinozão Agora tem que ir uma água Uma outra Uma mais uma Tá bem louco hoje Essa não Treino em barra é sinistro Não é qualquer um que vai nas barras e arregaça nas barras Tem que ser louco Nossa Top, mais uma Tá bom Tá isso aí, galera Vou fazer logo um aquecimento aqui Fazer logo um aquecimento Vamos Fazer logo um aquecimento Fazer o agachamento Eita porra Partiu Então, galera Chegamos aqui nas barras, mano O pré-treino que eu tomei Eu acho que eu tomei dose demais Tá dando pinicadeiro, mano Eu tenho que arregaçar aquele treino logo Pra sair essa tensão Tá foda Então, galera Se liga Mano Se aí na cidade de vocês Não tem um aparelho igual esse Assim Na cidade Já corre Já pede pro prefeito botar uma Porque nessa pandemia Não tem como Sem academia Sem nada Então a galera vai ficar louca Dentro de casa Porque eu mesmo Se não tivesse essas barrinhas em rua Fudeu, filho Fudeu Ia invadir uma academia Mas, ó Vou passar o bisu pra vocês Do que eu faço aqui E o que dá pra vocês fazer Vou mostrar aqui um pouco Do que tem nesse aparelho O que ele disponibiliza Pra você fazer um treino E depois vou no estica velho ali Que é uns aparelhos mais limitados Só que dá pra improvisar Beleza? Principalmente treino de costas Aqui, galera É o seguinte Vou pedir pro câmera Dar uma afastadinha Porque como tá sombra Vai ficar meio embaçada a imagem Mas espero que dê pra Prestar boa atenção aí, ó Aqui vai ser o seguinte, galera Aqui a gente tem Dois tipos de pegada Pra treinar a costa Ó, se liga Essa pegada tradicional Né, ó Dessa barra encurvadinha Ó, ó Soltou o corpo lá Só subiu, ó Vai Excelente treino A outra pegada, galera Que é uma pegada neutra Que é essa pegada No aparelho já tem ela aqui embaixo Cada Cada uma dessas pegadas Você já faz uma série Já vai pegar Uma forma diferente Do movimento A outra pegada Seria essa, galera Ó Pegou aqui E ficou lá embaixo Fui 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 Se ligou aí, galera Agora é o seguinte A outra pegada que tem Que também é bem top Nesse aparelho É essa aqui, ó Pegada Triângulo Essa tem na academia Tem alguns outros aparelhos aí Que você vai na sua cidade Talvez não tenha Mas se tiver Mas se tiver, galera Já fica o quê? Um, dois Três exercícios pra costa Se liga Esse Bem fácil Também Soltou lá Fui Fui Se ligou aí Também tem essa outra barra Que é bem interessante Essas todas Tem uma partezinha Meia áspera Pra encaixar a mão Essa já é uma barra mais lisa Mas também dá pra estar Mandando aí Os muscuãs Com as outras paradas Isso também é bem fácil Fui lá, ó Mas escorrega O pré-treino bateu Até as mãos Tá suando Dá pra fazer Bastante coisa Então Se na sua cidade Não tem Pede pro prefeito aí Pede pra ele parar de roubar E jogar pelo menos um desse Pra galera se exercitar, né Que pandemia Não quer dizer que você Em casa Vai mudar tudo Entendeu? Tem que procurar sua saúde Fazer um treino Qualquer movimento Uma caminhada, né Não é que você vai ficar Se prevenir do vírus Porque você tá se exercitando Mas pelo menos Você vai ter consciência Que tá tentando manter sua saúde Mental também, né Porque, cara Se você ficar só em casa Só esperando isso acabar Você vai ficar louco O outro parquinho Que é conhecido como Estica Velho, né Eu vou mostrar agora pra vocês O que dá pra fazer Caso não tenha um aparelho Como esse Que eu acabei de mostrar Só tenha esses Na sua cidade Mais próximo da sua casa Então Vem comigo Se liga aqui No que dá pra estar fazendo aí Galera Sempre A maioria que tem É pra treinar a perna Nesses movimentos aqui Esses tradicionais Vocês sabem Mas tem uns Que dá pra improvisar Principalmente Um treino de costas Beleza Pega aí Acho que muitos de vocês Já viram um aparelho desse, né Aqui dá pra fazer Duas pegadas pra costas Se liga na primeira Porque é muito bom Pega bastante A primeira pegada é essa, galera Vem aqui, ó Pegou nesse apoio Puxou lá, ó Viu aí? Você fazendo aqui Quatro, cinco séries Até a falha Já sai no pump, pai Ainda tem outra pegada Que simula O triângulo Que eu acabei de mostrar Naquela outra Em outro equipamento Que seria Nessa pegada aqui, ó Fazer nessa Que tá melhor Pegou aqui, galera Ó lá, ó Colocou as pernas Foi 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 E um lá Quando dá pra fazer top Outra Se liga aqui Pra dar mais aquela Tensidade No treinão de costas Ainda tem esse outro aparelho, ó Esse aqui é bem legal, galera Que simula uma remada Não é tão pesado Mas dependendo da concentração Fazendo ele lento Dá pra pegar bastante Ó Sentou aqui Se apoiou Puxou lá, ó Ó Pega as costas aqui É levezinho, galera Mas faz concentrado Que pega Dá pra fazer também unilateral, ó Ó Ligou As costas Esticou lá Vem Mudou de braço Foi Ó Chama Pega com os dois de novo E dá aquela Uma pisada Tá ligado? É isso aí, galera Dá pra fazer também Tipo Uma pegada Fazer como se fosse a paralela Aqui, ó Chegou nesse aparelho Que geralmente é pra fazer um Um abdominal Mas como a gente quer fazer um treino de hipertrofia A gente vai fazer Simulando a paralela Ó Foi 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 Tá vendo aí, galera? Dá pra fazer altas paradas Então não fica parado, mano Tipo Treino de peito Eu já mostrei em outros vídeos Mas treino de peito Qualquer lugar dá pra fazer, né? Que é mais com flexão Já treino de costas Você tem que ter uma barra Alguma coisa pra Puxar Então é isso aí Aqui num parque desse Como no outro equipamento Dá pra você improvisar E fazer um treino monstro Vai Monstro Beleza, galera? Então é o seguinte Vim aqui mostrar um pouco Dos treinos que eu faço É a forma que eu faço pra vocês E agora eu vou mandar meu treino pra valer Que o pré-treino bateu Acompanhe um pouquinho do meu treino aí Espero que vocês tenham gostado E é isso, galera A gente faz o maior esforço pra gravar um vídeo Porque dá trabalho Principalmente agora que a gente não pode tá saindo Né? Eu hoje aqui É o quê? Umas nove horas A gente veio porque sabe que não tem muita gente nos parques Pra evitar, né? A aglomeração Então tá bem mais difícil de gravar, galera Tudo fechado Então espero que vocês deixem o like Se inscrevam aí pra ajudar a gente Né? Vamos sair juntos Nessa pandemia Se Deus quiser as coisas vão melhorar logo, logo E a gente vai voltar com tudo, né? Deixar as academias abrirem, pai Tudo foda, mano Inflação lá em cima Tipo, minha dieta já Mano, eu não sei nem o que é dieta mais Porque não dá pra fazer certinho Porque você tem que pensar no amanhã, né? A gente não sabe a situação do Brasil Cada dia que passa Muda Então Não tem como a gente ficar no mesmo foco Vamos esperar tudo se normalizar Pra daí sim A gente Dar início a novos projetos Mas por enquanto É esperar Com paciência O shape deu uma caída Mas é assim mesmo É coisa da vida Depois a gente melhora Né, galera? Então brigadão Acompanha um pouco do meu treino aí Fechou? Vamos juntos, rapaziada É nóis Acompanha um pouco do meu treino aí Acompanha um pouco do meu treino aí Acompanha um pouco do meu treino aí FILE! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri